Você tem uma característica que eu vejo muita gente que fala top e toda gente fala nossa, o Musa é chato pra caramba com isso, que é o seguinte, quando o seu paciente, o seu aluno vai tratar lá como você vai passar com você, você é um cara que segura o pé na questão de hormônio, as pessoas, eu vejo que você às vezes até falou comigo, o cara vem aqui querendo tomar hormônio e eu já breco ele na hora, já puxo o freio de mão. Qual que é a tua visão sobre isso? Por que que tu breca muito isso? Porque, sabe Léo, tudo que aumenta o teu poder te cria uma grande fragilidade. Eu passo parte desse pressuposto. Todo remédio tem seu colateral, né? Além disso, além da gente não conseguir fazer um ciclo sem colateral, eu acho que o sujeito que conseguiu inventar um ciclo sem colateral vai ganhar um Nobel, que é uma coisa que até um amigo do Instagram me mandou esses dias, um treinador. E além de você não conseguir não ter colateral, você também não consegue não ter risco. E assim, quando o sujeito ele vem com a cabeça, ah, eu quero fazer um ciclo de testosterona. Primeira coisa que eu pergunto, por quê? Por que eu vi o fulano de tal, e aí ele tá falando de um Mr. Olimpia, ele tá falando de um campeão de uma So Contest. Profissional, né? Ele tá tomando isso, 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 isso. Tá bom. Então você tá falando de um atleta profissional. E se eu chegasse pra você e falasse assim, olha, eu quero uma McLaren modelo Fórmula 1. O que que ele ia falar pra mim? Não precisava ser nenhum mecânico. Ele falou, Paulo, o que você vai fazer com isso na rua? Lógico, ele quer saber qual o propósito disso, né? De repente eu quero fazer uma demonstração, pegar um carro de Fórmula 1, sei lá, correr a Marquês de São Vicente a máxima velocidade. E pra isso vai estar tudo fechado as entradas pra ela, e a gente vai fazer isso num evento. Pode ser. E você é um piloto competente pra isso. Também, muito bem lembrado. Então isso é uma questão. Agora, o que que o sujeito ele fala quando ele normalmente compara com esse atleta profissional? Ele não percebe nada do que esse cara faz, e mais, ele não conhece nada do que esse cara perde. Não conhecer o que o atleta perde, você tocou no ponto-chave. Isso é que é o ponto de inflexão. Porque a gente sempre pergunta o que que ele faz, o que que ele toma, nunca o que que ele perdeu, o que que ele abdicou. Exatamente. Verdade. E nem sempre as pessoas querem abdicar daquilo que outras pessoas abdicam. Por exemplo, o cara vai buscar uma carreira, ó, você vai ter que trabalhar todo dia, não tem dia de descanso. Ah, não, então não é pra mim. Tá bom. Agora, todo mundo, principalmente rede social, Léo, não mostra aquilo que perde, não fica chorando as pitangas pelo que perdeu. Não mostra fragilidade. É difícil você ver uma pessoa que mostra fragilidade. Só eu que tô sempre me ferrando. Ah, tamo junto. Três cirurgias nos últimos dois anos. Somos dois. Delícia. Enfim. Sim. Agora, quando a pessoa desconhece o que são as perdas, ela não tem condição de tomar uma decisão por si e falar assim, ah, eu quero fazer, eu quero usar isto ou aquilo. Por quê? Porque é a tal questão da testosterona. Eu atendo pessoas que querem resultado, mas a maioria delas não tem nem mais tempo pra treinar, e a alimentação é meio, não, mas aí eu não consigo comer de manhã, aí à noite, ah, à noite eu não quero comer isso. Ah, à noite eu consigo tomar isso. Se você perguntar, Júlio Balestrin, que cuida de N atletas, pergunte o que ele fala pro atleta que fala pra ele que não vai comer tal coisa. O Júlio grunhe. Ele não chega nem a falar. Ah, atleta não tem discussão. Atleta é comando. É soldado. Quando eu converso com os atletas que eu acompanho, né, e assim, que também é uma coisa que eu não, é, tem uma coisa que eu acho muito deselegante, é, literalmente, botar o pinto na mesa. porque fica parecendo que você tá querendo medir seu pinto toda hora. É. Isso eu acho deselegante, tá? E eu sempre cuidei de atletas que competiam no Olímpia, mesmo muito antes, tá, do pessoal ter essa, essa, essa noção de fisiculturismo. De competição de quem tem um pinto maior. Nem o shape às vezes. Exatamente. E hoje, cara, o que que acaba acontecendo? Ah, pra esses atletas, a gente não tem, é, uma, uma, uma discussão. A gente tem uma recomendação. Ó, preciso que faça isso. Ponto final. Porque não dá pra você ter erro. Não tem margem pra erro. Agora, quando você tá com testosterona, imagina que é o que você fez, por exemplo, é um turbo no seu carro. Não dá pra você ter erro na freada? Não é querendo ser inconveniente. Imagina. Não dá sendo. Certo? Gostaria de aproveitar a presença do nosso ilustre convidado e pedir um autógrafo pra ele. Um autógrafo? Isso. Vem aqui ao lado esquerdo da folha. Mentireza. Tô safado, cara. Tu quer que ele assine a sua... Vamos ver aqui. Trembolona, Nandrolona, Boldenona, Mesterolona. Tá, você tem quatro androgênios aqui, meu filho. Henrique, conta pra mim. Ele quer que você assine a prescrição médica de esteroide, é isso? Ah, que menino bonito. Que legal. E com desculpinha de autógrafo. Assinatura do médico e CRM. O que ele pediu aí, ô doutor? Ele pediu acetato de Trembolona, Nandrolona, Boldenona, Mesterolona. Você vai ficar até com o cu duro, Henrique, quando toma um negócio desse, cara. Vai viajar todas as saunas do mundo. É o sonho de vida dele, é conhecer todas as saunas. A gente conversa disso. A gente conversa. Ele não vai ensinar nada, Henrique. Pelo amor de Deus. Então, o cara, ele não tem, não dá pra, não tem intervalo pra erro, Léo, porque o intervalo pra erro, ele faz com que o sujeito, em vez de conquistar o que ele queria, ele não conquiste, dificulte a conquista e ainda tem a que lidar com o colateral. Então, mas assim, vamos supor, Henrique, chegou no teu consultório, pau na mesa, quero tomar isso, 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 me receita aí. O que que tu fala? Eu peço pra ele pegar o dinheiro da consulta e procurar outro médico. Não é o trabalho que eu faço. Eu melhoro o físico, eu não obedeço aquilo que o paciente acha que ele quer. Aliás, ele acha que ele precisa. Não dá pra fazer isso. Primeiro, cara, que são, sei lá, seis anos de medicina, três de residência, mais dois de especialização da residência, mais cinco pós-graduações, por quê? Sentar e escutar o paciente o que ele quer fazer e correr o risco? O titulo se queimar ainda, né? Porque não é nem queimar, pensa que é uma pessoa que não faz ideia do que ela tá querendo, querendo que você fique responsável por aquilo. Por quê? Porque se der certo, o que ele vai falar? Fui eu que pedi. E se der errado? Foi o Paulo que deu. Desculpa. Mas nem um milhão de anos. Eu falo, olha, não sou médico por isso. E não sou. É o meu limite. Porque eu sei que não vai funcionar. Ah, mas vai mudar. Então, se você é uma pessoa muito obtusa, uma pessoa que tem pouco conhecimento da coisa, você vai achar, você vai subir numa balança, você vai usar um esteroide, você vai subir numa balança, ah, ganhei cinco quilos, você vai achar que isso é bom. É tudo água. Mas, cara, melhorou o físico? Realmente? Ano que vem você vai estar melhor? É, ou você tá com uma cara de traquinas, com as costas cheias de espinha, parecendo um choquito. O que você ganhou? O problema é que a pessoa, ela chega assim. Primeiro, ela não entende nada do corpo dela. Ela se vê como um segmento. Então, o sujeito é uma medida de braço, ou é um peso no supino. quantas pessoas você conhece que se referenciava por um número? Ó, eu tenho 50 de braço. Ó, eu pego 280 no supino. Ó, eu agacho com 300. Por quê? Porque quando você tem um físico bom, você não precisa se referenciar. Sim. Essa é a primeira lei. Tá? Então, pro sujeito que ele se referencia pra alguma coisa, qualquer coisa que melhora aquela referência, é ótimo. que já tava lendo. Então, o sujeito ficou com aquele baita braço de mortadela e tá com 50 de braço de mortadela. Cara, na cabeça dele, ele é um fisiculturista. E o problema é que esse cara, ele tá mais perto do Arlindo, Anomalia, do que do Kai Greene, por exemplo. Esse que vai mergulhar na piscina com boia, né? o mesmo pessoal que acha, por exemplo, casos como o do Arlindo, Anomalia, uma coisa absurda, a distância dele, quando ele quer usar o esteróide que ele quer, é menor do Arlindo do que do cara que ele quer ser, do Kaique, sei lá, do Júlio, né? A distância dele, ele tá mais pra Arlindo do que pra atleta. Entendi. E eu tento, primeiro eu tento colocar, olha, eu explico pra ele, eu não sou também grosso, eu falo, deixa eu, você tem esse tempo comigo aqui, então vamos conversar. Seguinte, você tá fazendo isso, 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 isso de errado. Vamos consertar isso? pra ver se o cara também aguenta aquilo que precisa pra sustentar a musculatura, porque o problema não é só você ganhar, é sustentar e depois ganhar progressivamente. Se você sai de 80 quilos, vai pro 85, você tem dois problemas, manter 85 e o que fazer pra chegar em 87. Se você chegou no 87, você tem três problemas, como não cair pro 85, como manter 87 e como subir pra 90. Verdade. E, Léo, é assim sucessivamente. E cada vez fica mais difícil. Progressivamente mais difícil. E cada vez você pode errar menos. É que nem um piloto de Fórmula 1. Se você tá de kart numa pista de Fórmula 1, a pista parece imensa. Por quê? Porque você tá fazendo curva que os caras fazem a 250, a 60 por hora. Agora, quando você pega um carro de Fórmula 1, aquela pista que é imensa, ela vira uma linha. É verdade. porque o pouquinho a mais que você acelerar, o pouquinho menos que você frear, o pouquinho menos que você esterçar, você vai reto no muro e acabou a brincadeira. Então, a gente não tem, na medicina, a gente não tem também espaço pra errar. Então, não dá pra você fazer, por exemplo, com toda a segurança, um consultório que faça anabolização das pessoas, mas simplesmente por prescrever esteroide. você não vai conseguir ter sucesso aí. As pessoas não vão ter sucesso. E aí vem aquilo que as pessoas falam, ah, mas como é que você construiu o que você construiu? Ah, eu construí o que eu construí não fazendo cagada. É simples assim. Desse jeito. O dia que chegar uma, 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 sei lá, uma substância ou uma, uma coisa que seja absoluta, que aquilo resolva todos os problemas, tudo bem, a gente vai ver, vai estudar, vai ver como é que funciona, agora, hoje, hoje, é 100% de dieta, é 100% de treino. Aquela história, ah, é 50% de treino, não, não é. É 100% de dieta, é 100% de treino. É 100% de comprometimento. E ainda a noção, Léo, que mesmo fazendo 100%, pode ser que não dê certo como a pessoa gostaria. Tem gente que não faz nada, espirra, ganha 3kg de massa muscular. Tem gente que espirra, perde 5kg. e por isso, que é uma outra coisa, a gente nunca deve se comparar com outra pessoa, porque não dá certo. É a mesma coisa que eu me comparar com o horse, por exemplo, não dá. Eu nunca teria um físico do horse, não é minha estrutura, eu não tenho a disponibilidade, eu não tenho a, talvez a força que ele tem, eu não tenho uma série de coisas que ele tem. o que não quer dizer que, por exemplo, para ele chegar num físico clássico, ele não teria que ter trabalho também. Ele teria muito trabalho. Por quê? Porque para fazer um destreinamento programado, para ele conseguir afinar a silhueta, para ele conseguir uma série de coisas, daria muito trabalho. Seria desconstruir na medida certa e construir uma coisa específica. Então, sabe, todo mundo tem que ser respeitado nesse meio. Agora, você não pode copiar o que a pessoa faz. Não funciona. Se você perguntar para ele, que tem um trabalho de consultoria, para o Júlio, que tem um trabalho de consultoria, todos os caras que são atletas, que tem trabalho de consultoria, eles fazem para os outros aquilo que eles fazem para si próprio? Não. Então, por que o sujeito, então, por que o sujeito acha que qualquer profissional, quando ele chegar e dizer, então, eu quero fazer o que o fulano está fazendo, o sujeito ele vai aceitar? Não vai. Só se for uma pessoa que, sei lá, às vezes falta um pouco de, sei lá, de critério ou de cuidado. Ah, então vamos tentar. Mas, meu, não dá, não é possível. Se o sujeito ele não corrigir e acertar a base, não adianta. Ah, eu quero ser, sei lá, engenheiro da NASA. Tá bom, mas você não quer estudar matemática para passar no vestibular. Você acha que o engenheiro da NASA ele sabe menos ou mais do que o vestibular? Vamos colocar as coisas em pratos lindos, né? e aí, Obrigado.